O que vai estar na tribuna sábado? Não, eu vou estar no... Ele vai fugir, Parque Bancada. Eu vou estar no palco. Por enquanto, no início, eu vou estar no palco. Aí eu vou ver como vai acontecendo o jogo e só vou olhar e vamos olhar torcido. Tá bom, a gente está direto de Buenos Aires e a gente vai tratar também dos assuntos aí do Brasil, que é o nosso campeonato brasileiro. Ontem, Grêmio e Cruzeiro se enfrentaram, uma partida que ficou bem polêmica. A gente vai sair um pouco aqui do Monumental e vai para o Campeonato Brasileiro. Uma partida que ficou bem polêmica, porque a entrevista do Renato pós-jogo foi daquelas. Mas vamos falar um pouco sobre a situação envolvendo o rebaixamento. O Cruzeiro está tentando ficar no grupo da Libertadores, o Grêmio está fugindo do rebaixamento e tivemos um empate ontem, Bárbara. Pois é, Rizek. Eu acho que... O microfone estava fechado, perdão. Eu acho que, assim, essa reta final de campeonato, e aí falando um pouco do que a gente conversou lá na parte de cima, que envolve todo o emocional, acho que na parte de baixo isso também tem ficado muito claro para a gente que tem um... Os jogos são muito difíceis porque, além de você estar numa situação brigando contra o rebaixamento, o jogo ele ganha um outro termômetro, ele ganha uma outra temperatura. Porque você sabe que o campeonato está acabando, faltam três rodadas para alguns, quatro rodadas para outros, não tem mais como errar, não tem mais como perder, não tem mais como perder ponto dentro de casa, não tem como mais fazer jogos ruins, porque isso é um recado de desconfiança para a torcida, inclusive na própria arquibancada, né? Porque o torcedor está muito mais impaciente. Quando você começa a prestar atenção em como o torcedor se comporta, isso também é curioso. Com cinco, dez minutos de jogo ele já se manifesta, chateado, irritado. E aí, falando da rodada de ontem, a gente pega que no fim do papo, no fim do jogo, tem uma entrevista do Renato, que é uma entrevista nervosa, é uma entrevista chateada por essa relação da forma como ele foi questionado em relação ao jogo, em relação ao empate. Acho que quando a gente começou o programa, a gente recebeu do Taon, e no Taon já tinha sido retratado isso, que não adianta também, quando você tem um resultado ruim, quando as coisas não acontecem como você gostaria, isso ser terceirizado, você virar para a imprensa ou para aquelas pessoas que estão trabalhando ali e dizer que elas não podem te questionar ou não gostar do questionamento que vai ser feito, porque eu acho que isso acaba também mostrando que o ambiente está difícil, que as coisas realmente estão difíceis e numa necessidade de buscar ponto, numa necessidade de buscar essa fuga do rebaixamento. Então, acho que se a gente olhar para a rodada de ontem e ver a situação que o Grêmio está hoje na 14ª colocação, com 41 pontos, a gente vê que é um campeonato que, se olhar para Fluminense, Criciúma, Bragantino, Cuiabá, Atlético-Guaniense, obviamente a situação do Grêmio é um pouco mais confortável. Mas se a gente pensar que ainda faltam algumas rodadas para o fim do campeonato, a gente vê que ele vai ser decidido nas últimas rodadas e vai ser decidido ainda por conta de outros confrontos para determinados times, não só do desempenho individual. A questão é o passivo do Grêmio, porque o resultado, se você botar na ponta do lápis, é um resultado importante. O Grêmio buscar um pontinho fora de casa contra o Cruzeiro. Melhor do que o Cruzeiro. Sim, buscar um pontinho contra o Cruzeiro fora de casa e o Cruzeiro ainda brigando por essa vaga de libertadores e também muito pressionado depois de uma derrota na Sul-Americana para o Racing lá no Paraguai. E não só os jogadores, o próprio Fernando Diniz é muito questionado. Atente ao número de vitórias. É claro que o empate não salva o Grêmio, mas o Grêmio que vai encarar ainda o Vitória fora de casa e o Corinthians em casa, ele chega a 41 pontos, mas ele tem duas vitórias a mais em relação ao Criciúma, que é o 17º. A verdade é que o Grêmio tem um jogo para eliminar. Ele mesmo perdendo um jogo, ele tem um jogo para eliminar. Mas o Grêmio está a uma vitória da permanência na Série A. Não é simples, ele vai pegar o Vitória fora de casa e o Corinthians brigando por libertadores em Porto Alegre para não depender de outros resultados. O Cruzeiro se manteve no que hoje é o grupo da Libertadores. Então assim, 48 pontos, só que está todo mundo encostado no Cruzeiro. Sim, Corinthians e Bahia principalmente, o Atlético Mineiro um pouquinho mais atrás com 4 pontos. O Cruzeiro que pega o Palmeiras na próxima rodada, na quarta-feira, 9h30 da noite. A questão do Grêmio é o passivo. O Grêmio vem jogando mal e esses questionamentos, muito se ventila quem será o novo treinador para o ano que vem. Já é dado como certo a saída do Renato. E o Renato é um cara que foge das perguntas individuais e principalmente coletivas e coletivas para tentar de alguma forma desinflar essa pressão que está em cima desse elenco do Grêmio nessa reta final. Mas o primeiro tempo foi um bom jogo, cara. Foram dois golaços. O Bright White de letra, depois aquela jogada do Verón que dá um tapa por cima para achar o Matheus Pereira para fazer um gol de direita. Se você for falar um pouquinho das entrevistas coletivas, é o Renato querendo o combate e o Diniz fugindo dele. Porque o Diniz foi muito questionado ontem. Saiu, o jogo terminou e a torcida do Cruzeiro burro, burro, burro. Então são duas entrevistas totalmente... Burro eu acho que foi a coisa mais light. Totalmente distintas. Então a gente, se quiser mostrar, já pode mostrar. Porque um quer o combate e o Diniz fugindo dele. Peço até desculpas pela falta de educação, mas é a maneira que a gente tem de mostrar como a torcida do Cruzeiro já está tratando o novo, que chegou faz pouco tempo, o novo comandante, o Diniz. Dá uma olhada. E aí E aí Gente, é o atual campeão da Libertadores, né? A gente tá em Buenos Aires pra final de sábado. Esse treinador xingado e que foi demitido do Fluminense esse ano e que perdeu a Copa Sul-Americana, é o atual campeão da América. A glória dura muito pouco no futebol. É, eu manteria. Eu manteria o Diniz pra 2024. Mas o trabalho dele não é bom. O Cruzeiro tem jogador... No Cruzeiro é muito ruim. O trabalho dele no Cruzeiro é muito ruim. Mas é um treinador que precisa de tempo. O Grêmio não funciona com o Renato. O Grêmio não funciona com o Renato. O Cruzeiro não funciona com o Diniz. O passivo dos dois é muito ruim. Não tem desempenho, não tem resultado. Estão mal colocados no campeonato. O Cruzeiro tá muito perto de perder uma vaga na Libertadores. Não consegue desempenhar. Eu, sinceramente, acho que foi melhor pro Grêmio. Porque o Grêmio tá ali pertinho. 41 pontos, ganha um jogo, vai sair. Agora, o Cruzeiro tá mais perto de perder a vaga na Libertadores. Estava na mão dele do que o Grêmio de Serra Baixada. Embora, assim, o Cruzeiro já não precisa de muito motivo pra torcer contra o Galo, né? A vitória do Botafogo aumenta uma vaga pra Libertadores. Vocês falaram, perguntaram aí durante... Imagina o Cruzeirense sábado. Sobre Atlético e Botafogo. A derrota pro Racing, do jeito que o Cruzeiro perdeu pro Racing, isso aí impacta demais no fim da temporada. O Cruzeiro perdeu muito feio pro Racing. Se a gente trouxer os números do Diniz no Brasileiro, comandando Fluminense e Cruzeiro... Duas vitórias só. Em mais de um turno, é isso? Mais de 20 jogos. Duas vitórias só. 19 jogos, duas vitórias. São números muito ruins. Mas quando você contrata... Duas vitórias em 19 jogos. Quando você contrata o Diniz, não é um time que vai funcionar de uma hora pra outra. Você tem que entender que ele tem que ter tempo pra implementar toda a filosofia de trabalho dele. Então por que trocaram no meio da temporada? Aí é uma decisão institucional lá. Ele impõe uma ideia ali. Ele não tá conseguindo nem impor ideia. Mas a grande questão do Cruzeiro pra troca foi o medo de perder o Diniz no mercado. Se esperasse o final do ano, o Diniz teria, além de ser mais caro, porque chegariam outros times pra buscar o trabalho do Diniz, ia ser difícil pro Cruzeiro contratar ele. E aí antecipou uma troca com o Fernando Seabra, que já tava desenhada pro final da temporada. Eles entenderam que o Diniz estaria mais caro e a dificuldade de convencer ele de ir pro Cruzeiro com outros times também disputando essa contratação. E ele vai então de gênio a burro, em 11 meses. De genial campeão da América com o Fluminense a burro. E poderia... Isso é uma marca da história do Diniz, né? Assim, com ele não tem meio termo. Ou as pessoas amam o trabalho dele, ou o trabalho é muito bem sucedido, ou nada do que ele faz é bom. Isso é uma coisa que eu acho que, inclusive, é algo pra gente não só ponderar, mas pra gente olhar um pouco o recorte, né? Acho que é o que o Roger tá falando. Eu não entendi até hoje a substituição. E aí entendo, pelo olhar do Roger, que existia uma questão de mercado e uma preocupação. Mas, claramente, quando ele foi contratado, pra quem gosta e pra quem não gosta, era uma movimentação muito arriscada. Porque é um cara que gosta de trabalhar com determinados jogadores, não à toa que existe já aí pelo mercado algumas fofocas de que ele vai tirar alguns jogadores, caso ele fique no Cruzeiro pro ano que vem. O desejo dele é de contar com alguns jogadores que estão no Fluminense. Eu tô falando com a fofoca que não tá acontecendo nenhuma negociação, não tem essa informação. Mas o que tem por aí é que existem jogadores no Fluminense que são desejos do Diniz pra quem sabe jogar no Cruzeiro. Então, assim, não é da noite pro dia que o trabalho dele funciona. E ele já deu muitas provas disso. Isso é o estilo dele de trabalhar, gostando ou não gostando. Isso é uma marca do trabalho dele de muitos anos. Então, pra mim, eu coloco muito na conta do Cruzeiro, o que aconteceu esse ano. Eu acho que foi uma movimentação, foi uma mudança muito arriscada. E que poderia dar certo? Poderia. Isso, eu acho que não tira a genialidade do Diniz e as coisas boas que ele já fez. Eu acho que isso não diminui. Não tô dizendo que você diminuiu. Acho que isso não diminui. Eu acho que é não conseguir colocar a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Não, eu apenas retratei o que é a vida do técnico, que o louco Abreu tá experimentando agora nessa fase da vida dele. É burro um dia e gênio no outro. Gênio um dia e burro no outro. E o Diniz, ele foi demitido duas vezes, em 11 meses. Ele foi demitido do Fluminense e da seleção brasileira. Ele era o técnico da seleção brasileira, gente. Ele perdeu dois empregos. E agora tá no Cruzeiro nessa situação. E na mesma situação. É algo absoluto. E sobre o Renato, eu acho que se era questão de mercado, eu não entendo por que o Brasil não faz como a Europa faz. Contrata o Diniz e deixa o Cebra terminar o ano. Eu acho que foi um negócio de ocasião. O Diniz tá solto no mercado. Não sei por que não pode fazer isso no Brasil. Vamos contratar ele, porque alguém vai contratar e a gente vai contratar primeiro. E sobre o Renato, eu acho que essa questão, esse embate mais, o enésimo embate do Renato com a imprensa, pra mim ele tira o foco. Ele briga com a imprensa pra tirar o foco de cima do Grêmio. Vamos olhar esse enésimo embate de Renato e Portaluppi com a imprensa, especificamente nesse caso, do Rio Grande do Sul. Dá uma olhada. Renato, na tua análise, se o Grêmio mantiver o nível de atuações que vem tendo, isso é suficiente pra escapar do rebaixamento com alguma tranquilidade? E se me permite mais uma na linha da avaliação sobre o seu trabalho? Se você fosse a direção, se você fosse o presidente do Grêmio, você renovaria com o Renato e o Portaluppi para o próximo ano ou aguardaria até a reta final, até o final do Brasileirão, pra tomar essa decisão, se você estivesse no lugar do presidente? Quanto à minha renovação, eu tenho duas, três respostas pra te falar. Uma, a primeira, eu sou muito bom, muito bom. E vocês da imprensa gostam de fazer sempre onda, me jogar contra a torcida. Essa que é a realidade. Porque nos últimos dias, e olha que eu tô bem calmo hoje, nos últimos dias, o que vocês têm, aí vocês falam, mas tem que dar nome. Alguns de vocês, não são todos. O que vocês têm mentido pra nossa torcida é uma coisa absurda. Vocês inventaram já quatro, cinco treinadores pro Grêmio. Vocês chegam lá, muitos de vocês não têm responsabilidade pela notícia que vocês vão. Vocês vão lá, falam o nome de um treinador. Tô dando exemplo. No dia seguinte, que nunca saiu do presidente, que o presidente põe as minhas duas mãos no fogo com ele e com a diretoria do Grêmio. Nunca foi falar num treinador aqui dentro do Grêmio. Pode ser que vão falar daqui a pouco. Nunca foi falar, porque a minha confiança nele é total. Então, num dia, vocês falam num treinador. Vocês sabem que é mentira. Mas vocês apostam pra jogar, pra fazer onda dentro do clube. Passam-se um, dois dias, falam o nome de outro treinador. Vocês sabem que é mentira. Mas o empresário, aí fala pra vocês, aí vocês... E vocês não têm responsabilidade. Não são todos. É os que falam dos treinadores. É pra eles. Então, vocês querem, eu já falei pra vocês há muito tempo atrás, vocês querem que eu seja profissional com vocês? De que forma? Passam-se dois dias, a notícia que o cara deu, o idiota que deu a notícia, ele já fala no outro treinador. Ou o outro colega de vocês da empresa fala em outro treinador. E fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. E se eu começar a falar assim, por exemplo, que alguns de vocês ganham dinheirinho ali por fora pra querer ir à crise dentro do Grêmio? Eles vão falar, você tem prova, Renato? Não, por isso que eu não falo. E se eu falar que alguns de vocês ganham um presentinho de certas pessoas ali fora? Ué, pode jogar no ventilador também. Vocês não jogam no ventilador? Vocês todo dia não inventam uma notícia? O teu companheiro não inventou uma notícia agora que o Márcio foi lá na sala do presidente falar com o presidente? É uma mentira, uma mentira atrás da outra. Aí vocês querem respeito. Eu falo com treinadores, os treinadores estão de saco cheio de dar entrevista. Eu estou aqui por educação. Por educação, essa que é a verdade. Porque por mim, e já já vai acontecer isso, eu não vou dar mais entrevista. Não tem condições. Vocês não respeitam o treinador, vocês não respeitam mais o profissional. E aí fica difícil trabalhar. Vocês querem respeito, mas não nos respeitam. Se continuarem mentindo, eu vou dar os nomes aos bois. Entendeu? Eu vou atacar também. Vou chamar de mentiroso. Vou chamar alguns de covardes. Entendeu? Que estão se aproveitando da situação do Grêmio. Vocês também têm família. Vocês também têm filhos no colégio. Vocês também andam por aí. E o torcedor conhece alguns de vocês. Vocês querem que a gente passe por dificuldades? Alguns de vocês vão começar a passar também. E eu volto a repetir e falar de novo para vocês. Eu não tenho medo de ninguém da imprensa. Eu não preciso de nenhum de vocês. Eu respeito. E sou profissional. Se vocês forem profissionais comigo, eu vou ser profissionais com vocês. Pode ter certeza. É a minha última entrevista. Se continuarem inventando história do meu grupo, diretoria, presidente de treinador, vai estar auxiliar aqui no próximo jogo. Algumas coisas. Primeiro que não é para a educação que o Renato dá entrevista. Contei ali seis patrocinadores do Grêmio, no banner atrás dele. É um protocolo comercial hoje em dia, inclusive, dar entrevista. Em alguns casos, inclusive, obrigatório. Nessa sexta-feira, amanhã, os representantes de Galo e Botafogo serão obrigados a dar uma entrevista coletiva porque faz parte do protocolo da final. Assim como em Copa do Mundo, como em Libertadores, você é obrigado a falar. O Grêmio tem compromissos comerciais que estão ali representados na entrevista do Renato. Não é por educação e é também uma forma de o Renato poder falar com o torcedor do Grêmio. Sobre os nomes aos bois, Renato, eu acho que você deveria dar os nomes aos bois. Quando você não dá o nome aos bois, você coloca no mesmo balaio toda a imprensa. Parece que toda a imprensa está acusando toda a imprensa de ser mentirosa, de fazer você ter insegurança na sua vida junto com a sua família. Então, quando você fala vocês, você está jogando no balaio todo mundo. E eu não sei, eu não conheço o caso de quem você acusa, se é sério, se errou, se acertou, realmente eu não sei. Mas eu acho que é um desrespeito à classe dos jornalistas quando você generaliza da maneira como você fala. Então, eu acho que você deveria dar nomes aos bois e dizer claramente de quem você está falando. Porque ao não fazê-lo, você acaba desrespeitando uma categoria inteira, como eu não gostaria de ver desrespeitada a sua categoria, por exemplo. Se eu chegar aqui e falar assim, mas tem técnico que recebe dinheiro aí para escalar o jogador. Você ia gostar? Não. Então assim, dê nomes aos bois porque eu acho que é mais correto, mais justo, inclusive, nessa sua revolta. É a minha opinião sobre o tema. E antes de passar para eles, eu cometi um erro, não foi de propósito não, foi um erro mesmo, não foi uma mentira inventada. Eu roubei uma rodada, tirei uma rodada de Campeonato Brasileiro. Bota de novo a classificação, o Grêmio tem três jogos a disputar. Ele vai pegar o São Paulo, agora pela 36ª rodada, depois ele pega o Vitória, fora de casa, e aí o Corinthians. Bota de novo a classificação. Então o Grêmio não está a uma Vitória, está a duas de garantir matematicamente a sua permanência. Peço desculpas pelo meu erro aqui do apresentador. Alguém quer comentar a fala do Renato? Não, acho que é por aí. Você foi perfeito. Quando você generaliza, você perde a razão. Renato pode pontuar algumas coisas que acontecem mesmo, ele tem razão nisso, mas tem que apontar o dedo. Se ele sabe quem fez, se ele sabe quem está conduzindo dessa forma, ele tem que apontar o dedo, sem dúvida nenhuma. Porque quando estão falando dele, apontam para ele. Então é isso. Direcionar aquilo que ele tem falado. E acho que ele escorrega também, até a gente conhecendo o Renato, que é um cara muito correto, um cara que sempre teve uma postura muito reta, quando ele fala dessa questão da família, do jornalista, isso não faz parte do perfil do Renato uma estratégia desse tipo. Isso é muito perigoso, é um caminho muito perigoso, que normalmente, normalmente, ele nunca seguiu e deveria continuar assim. É um caminho perigoso, Renato, você deveria evitar isso, até porque a família dos jornalistas envolvidos nisso, nas suas críticas, não tem nada a ver com isso, com o trabalho deles. São coisas completamente diferentes. Eu vou me despedir do Lu, quer falar, Bárbara? Não, eu só ia falar uma coisa que ele disse ali, ah, eu sou muito bom, e isso é verdade, não à toa que ele é reconhecido por isso, pelos trabalhos que ele fez. E outra coisa que eu acho que a gente nunca conseguiu, não acho que não a gente, mas acho que existe uma dificuldade de todos entenderem qual é o papel de uma entrevista. A relação da entrevista com a imprensa é um recado também para o torcedor. É uma maneira do clube se relacionar com o torcedor, porque a gente é porta-voz, a gente está ali para reportar. Então, quando você tem ali questões muito pessoais com um determinado grupo, isso vira a sua temática da entrevista coletiva, esse também é um recado que está passando para o torcedor. Eu acho que não fica bom para ninguém, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que fugiu muito do tom. A imprensa esportiva, ela é uma imprensa muito grande num país enorme como o nosso. Todos nós acompanhamos e admiramos o trabalho dele e eu acho que aquilo ali é um recorte que deveria ser tratado pessoalmente numa entrevista coletiva. A sensação que eu tenho é que ele está chateado com algumas pessoas e acho que seria muito justo que ele se retratasse ou que ele conversasse com essas pessoas. Louco Abreu, muito obrigado. É sempre um prazer rever você, meu amigo. Obrigado pela participação. Eu sei que você tem compromissos. Vamos te liberar agora. Não, não tem compromisso não. Tem para jogar bola agora, né? Tem o jogo do Argentina contra Comebol. É um compromisso. Não, isso aí é curtinho, né? Mas agradeço a você por a lembrança. Sábado, antes do jogo, a gente vai fazer a prévia também. Já diferente, né? Com aquela sensação já de pré-jogo. E tomara que sábado... Vai meter gol hoje? Lógico. Sábado, 7 e 10. Eu posso dar um abraço muito grande. Tomara que sim. É uma falhação isso. Mas nada. Louco, obrigado, meu velho. Ótimo jogo para você e ótima... Ótima final para todos nós. Aquele abraço, meu caro. Você vai dar um abraço comigo, né? Se eu quiser. Valeu, louco. Obrigado, meu caro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.